Música 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 O seu verso ele é prensado, pois você fuma e cê fica de sequela Só que você brisa quem tá do lado, pois seu cheiro ruim já deixa de tabela Ele tá falando que eu sou um baseado, você entende ser Nutella É claro o arrombado que eu sou baseado, eu trago a brisa pra favela É coisa que você não faz, então acho que cê tem que entender E o maior argumento do Zé quer falar que eu tenho uma rima clichê Você é o feitão raça, só que aqui você é muito breve Vou te amassar perto da tristoco e no seu fumeirão vai tocar o reggae Pode tocar o reggae que nessa você se fudeu Manda o AJ lá com três cocos, que nem com três cocos, tu pensa mais que o meu Essa que é a fita, não adianta, cê perdeu, essa aqui tá tranquilão Sou de São Luís, é da terra do reggae, não é Big Brother, tem o paredão É, tem o paredão? Aí parceiro, cê perde já era Cê quer falar de paredão pra mim que sou de SP e moro em Itaquera Olha pra cara do Zé, sem maldade você é piadinha Nunca sarrou no baile da navia, nunca cortou no baile das casinhas Nunca encostou no baile da casinha, nessa batalha você já te fudeu Não tô trampando pra mim, tem um na casona E quem vai fazer o baile lá sou eu Será que você perdeu? Falou de Itaquera, agora cê fica no banco Ele vai perder pese aqui Nome de pai, de filho, de filho e teu santo Nome de pai, de filho e espírito santo Deu pra entender, só que você é igual o Vitor por vereira Por dinheiro vai se vender e você vai ir lá pro Flamengo Cê entendeu? Olha a clã que brisa Cê viu como é a mente do Zé, dá o dinheiro e ele troca a camisa Não, porque o Zé que é jogador de favela E lá eu aprendi o ditado que nós sua camisa, mas não troca ela Essa que é a diferença Contra mim agora cê vai virar peneira Sou do tipo que passava nenhuma Seu melhor empresário e seu melhor chuteira Você falou que falou da peneira Só que a peneira não tem vacilão Porque não tem peneira na Copacaz É que os moleques jogam no morral Hoje você sabe que eu já atropelo Ou arrombado e eu nem tô de carro Olha a pica que eu dou nessa cara Tô sujando minha chuteira de barro Daquele jeito Que porra Contra a votação Vou explicar aqui O voto é o seguinte Vocês não puderam pro terceiro round no coro Mas quando vocês acharem que eu tô terceiro round Alguém geral como? Terceiro! 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 Mas agora eu vou pedir As três opções, certo? Um, outro, o terceiro round Certo, então Recapitulando família Prestei muita atenção Porque não temos jurados E vocês estão aí ó Fumando dose, fumando baseado São jurados Então é mó responsa A gente vai pedir votos pra um Pra outro E pro terceiro E vocês vão decidir A resposta tá com vocês Vamos lá hein Barulho Barulho Quem achou que deu a Jota 2 a 0 Comfortado Barulho Quem achou que deu o Ezequie 2 a 0 Barulho pro terceiro round Só pra confirmar Quem achou que foi a Jota 2 a 0 Faz barulho Faz barulho com o terceiro round E aí a Jota Andrade, o que você acha? Você quer a mão? Pra mim deu o terceiro no barulho Então vem assim geral Assim ó Joga o três pro alto E manda assim ó Terceiro 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 E aí A chora do boleto Não vou ver o Ezequie 2 a 0 Achou que foi o terceiro round Camina com nós Vagavundo Quem começa essa parada A gente vai com o Jota Solta mais uma pitada Vem, 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 vem Go, 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 go Toma no pervai Tem fit não pode Ah Bota esse carro, pervai Puto nunca vai Tem fit não pode Ah Bota esse carro, pervai E vem, go, 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 go Não brinquei Se matei Não brinquei Se matei Rima de D Dois, um E lá Existe pessoa que busca ser feliz Mas em qualquer lugar Sempre vai honrar sua raiz Se eu tiver em Paris Eu sou Itaquera Se eu tiver em Nova York Eu sou Itaquera Se eu tiver no Japão Ainda sou Itaquera Cê muda de região Pra poder agradar a galera Rima de D Rima de D 3, 2, 1 Rima de D Trampo de região Pra poder arrancar a galera Na batalha Eu sou fera Por isso que eu te elimino Eu nasci E sempre vou ser nordestino E que eu vou vencer na vida Tá escrito no destino Mas eu não preciso Simplesmente contar com isso Por isso Que esse cara que é cuzão Pelo que eu me lembro E você perdeu no regional Até eu tenho chance De ir para o nacional E você não Ué Mas ele não disse que é nordestino E que sempre vai erguer A bandeira do menino Então o bagulho Cê pode me responder Por que cê tá querendo E o nacional por SP Agora eu vou responder A pergunta que ele falou Eu falo que eu tenho Estadual do Maranhão E ele desmerece Eu vou pra poder mostrar Meu valor Ele tem Estadual do Maranhão Só que isso eu falo E nenhuma batalha Ele é campeão Olha que engraçado Cês viu rapaziada Você não ganha nada Fora da sua quebrada Sinceramente Sabe que agora Teu papo foi torto Eu tô fora da minha quebrada Já ganhei várias batalhas Também tô fora da zona de conforto É você que é Que nunca tá ganhando nada E você vai perder Para o moleque do Nordeste Cê falou que eu não ganho nada Pra tudo ter uma primeira vez Hoje eu vou ser campeão Hoje aqui da Leste Como assim Eu não tô ganhando nada É só você ver Quem é os campeão da temporada Da Leste e da Norte E o que você odeia E ver quem tá brigando Pra ganhar o ranking da aldeia Você não vai ganhar a batalha Só com uma rima clichê Por isso sabe mano Que esse que é o papo torto MC que depois que fica famoso Só manda umas rimas Vem aí e dá gritos Não é de conforto É justamente disso Que eu já tô falando Você vai perder Por isso eu vou explicar E aí depois o reflexo É que perde pro Ezequ Vira pro Andrade E começa a reclamar Eu tô reclamando Porque você mandou quatro E era duas Você não sabe contar Nessas batalhas de ruas Eu posso ficar famoso Que não muda nada Eu continuo com humildade Contando na minha quebrada Trabalha sua boca Rima quatro Eu também rimo Então hoje eu vou ensinar Pra esse menino Olha pro Ezequ Ele é o bebê chorão Tomou uma surrada Leste E voltou pro Maranhão Eu sou lá da cidade de São Luís Você tem que entender Que a vida te bate pra te ensinar Só que antes disso Ela quebra seu nariz Ele vem falar Até que eu não sei contar Você mandou quatro Eu também mando A tua rima é pronta É que me falaram Que era pra me matar Só alguns MCs O foda é que eu sou péssimo de conta Todos pensam a batalha Zé Galete Primeiramente Certo Fabuloso os MCs Então só com vontade Por ordem de rima Barulho que Acham que a J Levou e faz barulho Acham que a Zé Levou e faz barulho A J Para a próxima fase Mas muito barulho Pois é que Zona Além O que é rap Vamos que